Se tratando de data comemorativa e de presente, sempre tem os atrasadinhos. Esperando um tempinho pra ir lá, correr pra comprar. Mesmo assim, a maioria já sabe o que quer dar de presente pra mulher mais especial do mundo inteiro, a mãe. Uma bolsa, uma carteira. O que que tá pensando em comprar? Calçado, tô dando uma olhada aí, pesquisando ainda. A Beatriz ainda não comprou nadinha pra mãe dela, a Lucilene. E ela já deu o recado. Mas ela vai comprar. Eu tô esperando. Já pediu, já falou o que que você quer? Já. O que? Uma bolsa. Vai comprar a bolsa? Vou comprar, é o jeito, né? Mãe é mãe, né? Tem que comprar. O Dia das Mães é a segunda data comemorativa do ano que mais rende ao comércio. Perde só para o Natal. E pelo menos aqui no centro de Goiânia, quem trabalha com vendas está otimista. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, esse ano, as vendas devem aumentar em 3,8%. Lá pra sexta-feira começa o movimento. Sexta, sábado, vai ser um grande movimento. O pessoal deixa pra última hora? Sim, com certeza. Deixa pra última hora. Mas a expectativa é boa? Sim, com certeza. O povo brasileiro deixa pra comprar tudo na última hora. Tem expectativas ainda de melhorar. O Procon Goiás também divulgou uma pesquisa feita em 22 lojas de Goiânia, com 85 produtos. A maior variação encontrada foi de 206% no preço da panela de pressão elétrica, seguida de 133% no caso das flores. O preço médio de alguns dos produtos mais procurados está quase o mesmo de 2018. Os perfumes importados aumentaram só 0,9%. As flores caíram em 1,68%. No caso das flores e dos perfumes, vale a pena dar uma olhadinha porque estão com preços mais atrativos para o consumidor. A pesquisa já está disponível no site do Procon Goiás e não é somente ao preço que o consumidor deve se atentar. Condições de pagamento que parecem ser muito vantajosas podem não ser a melhor escolha. Tem várias armadilhas. Por exemplo, parcelamento a longo prazo. Isso não existe. Então, se o consumidor foi atraído até a loja por causa dessa publicidade, verifica o valor real do produto por meio do smartphone, ou mesmo a loja, outra loja, verifica o valor real desse produto e ele vai descobrir que não tem nada de parcelamento sem juros e evitar também parcelamento a longo prazo, porque aquela parcela que hoje cabe falgada no meu orçamento, pode ser que daqui a dois, três meses, imprevistos aconteçam e já não caiba mais.